Saudações, eu sou William Moraes e hoje eu vou ler para vocês um relato que, na verdade, foi a primeira experiência que eu tive quando eu retomei os estudos práticos da projeção astral, ou seja, logo depois do acidente que levou o meu amor e, obviamente, o meu interesse era em ter notícias dela, poder ajudá-la nesse processo de adaptação, de chegada lá. E não foi fácil, tive bastante acesso, por assim dizer, não tanto quanto eu gostaria, claro, mas pude acompanhar partes de cada estágio, por assim dizer. Porém, esse relato aqui é do dia 10 de janeiro de 2018, seis dias depois do acidente. E foi o primeiro momento que eu consegui sair do corpo com lucidez. E foi no meio da tarde, como verão aqui. Eu vou lendo e comentando. Vou ler exatamente o que eu escrevi após a experiência naquele dia. Ela se foi no dia 4 de janeiro, por volta das 15 horas. Hoje é dia 10 de janeiro e até então eu não tinha conseguido me projetar com lucidez. Os exercícios não funcionavam e faz sentido, porque aprendi que a base da projeção lúcida é o equilíbrio energético, físico, espiritual e emocional. Ainda estou pior do que péssimo. Esse ainda é até curioso, porque tinha seis dias. Agora já tem mais de cinco anos e ainda não estou bem. Mas aqui era latente. Não aceito essa separação, escrevi aqui. Estou tentando por ela ser o mais forte que posso. Mas como é de se imaginar, não dá para imaginar a minha dor. Seja como for, tentei. E esse é meu primeiro resultado. Isso aconteceu entre 14 e 15 horas do dia 10. Consegui um estado vibracional através de relaxamento e técnicas de manipulação de energia que aprendi décadas atrás, quando estudava a projeção na prática. Consegui descoincidir meu psicosoma do corpo físico, que é o corpo espiritual, o corpo emocional. Mas fiquei preso, não conseguia me mover. Isso é muito comum. Geralmente causa pânico nas pessoas. Mas sei como sair disso, que é não forçar. Relaxar é a chave. E usar a força de vontade, muito mais um comando mental, para saída lúcida. Ainda assim, me desvencilhar de dimensões foi confuso. Até por causa da minha situação. Meu quarto se diluiu e se modificou algumas vezes. Ficou mudando, oscilando. Como se fossem camadas passando, ou eu passando por camadas. Camadas que não se firmavam. Até eu me ver numa rua. Que era mais do que uma rua, em termos de amplitude. Mas não chegava a ser uma estrada. E eu a vi. O meu amor. Mas as chances de serem ela, são ínfimas. Como verão aqui para baixo. E eu vou falar disso. Num instante, eu estava vendo ela de longe. No outro, eu já estava junto a ela, segurando suas mãos. Ela chorava e não queria me olhar nos olhos. Eu implorei para ela falar comigo e me olhar. Ela não olhava dizendo que eu ajudei a fazer aquilo. Perguntei aos prantos se ela se referia ao acidente. Ela balançou a cabeça afirmativamente, sem me encarar. Com uma das mãos, toquei o rosto dela, pedindo para ela me olhar e ver o quanto eu estava sofrendo. O quanto eu não queria aquilo. E ela se recusou, também sofrendo. O rosto dela estava machucado. Pude sentir e ver um pouco. Feito uma maçã que cai de uma árvore. Ou bate no chão, né? Mais macio. Recuei a minha mão para não machucá-la, porque ali poderia estar sensível. E voltei a segurar as duas mãos dela. E vi que seu corpo estava preso da cintura para baixo, debaixo de uma porta. Isso é difícil de explicar aqui. Mas eu vou tentar, porque sim, estávamos deitados numa rua. E tinha uma porta que parecia ser a porta do meu quarto. Lembrem-se que eu estava oscilando entre dimensões. Então, é bem provável uma sobreposição. Tudo isso estava simultaneamente no meu quarto. E, ao mesmo tempo, meio que não. Eu não quis olhar mais para baixo do corpo dela, né? Porque, obviamente, o corpo dela não passa debaixo de uma porta. E, na minha cabeça, poderia estar pressionando ela, machucando. Falei que eu não poderia ficar ali muito tempo, porque eu já conheço como funciona. Volto sem eu querer. E, mesmo assim, ela não me olhou e eu acordei. Tem algumas anotações aqui, depois eu complemento. Eu acordei, péssimo, mas me recuso a acreditar que era ela. Primeiro porque eu já aprendi a diferenciar alguém de verdade de alguém imaginado ou alguém se passando por uma pessoa que amamos. Uma projeção lúcida é muito difícil, porque a mente pode, inclusive, plasmar o que a gente quer. E eu queria encontrá-la. Não naquela situação, mas aí há todo um contexto a ser considerado. Na projeção, temos que limpar, separando o que estamos vendo do que queremos ver. E, principalmente, o quanto somos alvos fáceis quando estamos em baixa vibração. Essa frase ficou um pouco mal construída, Mas acho que é, mais ou menos, termos ciência, consciência de que somos alvos fáceis para outras pessoas se passarem por quem amamos. Eu tenho que considerar o mais óbvio. É claro que eu não quero ver o meu amor me culpando. Mas esse medo também pode tomar forma. Foi uma péssima experiência, mas eu sou um pesquisador, acima de tudo. Escrevi aqui. Preciso ser analítico. Vou me pautar nas experiências que já tive. E aqui eu relato uma, até que eu já comentei recentemente, na qual eu estava com o meu amor, numa interação de intimidade, e percebi que não era ela e me afastei. Até contei para o meu amor, eu falo disso aqui. E escapei, enfim. Me recuso a aceitar que ela me culpa e que ela, inclusive, se culpa. Intimamente, eu já me culpei por não ter pedido para ela ficar e não ir nessa viagem. Quase o fiz, ela sabe. E ela teria ficado, creio, se eu insistisse. Que ela se sentiu culpada num primeiro instante é bem provável. Ela escolheu ir e agora tanta gente sofre por ela, eu principalmente. Inclusive ela sofre. Exatamente por isso minha mente pode ter construído essa experiência. Ainda assim, aposto muito mais na minha vulnerabilidade e alguém ter se passado e tentado se aproximar de mim para drenar energia. Talvez eu precise de mais tempo para me projetar com segurança, preciso recuperar algum equilíbrio. A questão é, será possível? Eu deixo essa pergunta aqui no final. E bem, foi possível, entre aspas, porque acho que um equilíbrio em mim é bem difícil. Está difícil ainda. Não vou mentir. Aqui são registros de todo o meu empenho, mas eu estou vulnerável. Eu relato aqui assédios o tempo inteiro. Nós baixamos a vibração e não tem como ser diferente quando perdemos alguém. A questão é o tempo que nós vamos ficar nisso e como vamos trabalhar para tentar reequilibrar. Porque é uma luta, é uma disputa, é um cabo de guerra. E eu iniciei imediatamente os exercícios, os exercícios que eu tenho aqui no canal. Basta pesquisar técnicas que aprendi dentro do meu canal. Posso tentar deixar o link aqui também embaixo, se eu lembrar. Eu passei a fazer esse exercício quando aconteceu o acidente, quando eu acordava para me preparar para o dia. No meio da tarde, eu parava mais ou menos uma hora, meditava, fazia exercícios, e antes de dormir, e às vezes até no meio da madrugada. Depois eu passei a fazer antes de dormir, no meio da madrugada e perto da manhã, às vezes quando eu acordava para colocar a Nix para fora, abrir a porta para ela. Então, o que fica dessa experiência em termos de aprendizado ou lembrete, porque acaba sendo mais um lembrete. A nossa parte emocional, ela vai ditar muito, ou quase que completamente, o fora daqui. Independentemente de serem saídas rápidas ou definitivas. Por isso, essa questão de alcançar uma maturidade emocional é extremamente vital, enquanto estamos numa situação razoavelmente tolerável, que seja. Esperar para cuidar disso, depois, quando for necessário, não haverá energia para isso, mínima, compreensão, o que quer que seja que possa permitir que essa energia seja gerada para ser gasta nisso. Por isso, tudo que pode ser feito antes, deve ser feito. Eu acho que só tive esses sucessos em encontrá-la depois, não nessa experiência, mas nas outras que já relatei aqui e em outros canais, porque eu comecei a estudar isso muito antes. Eu já tinha conhecimento, até mesmo para preservar a minha vida e escolher não abandonar, desistir dessa vida. E existem várias formas de desistir da vida, não apenas cometendo um ato que define realmente a desistência. Talvez só abandonar a vontade também é uma forma de desistência. Também somos responsáveis e vontade se vai. Eu passava realmente muito tempo deitado, desabado. Eu só não me permitia ficar ali. Eu tentava fazer o que eu podia para restabelecer um mínimo de equilíbrio, lançando mão de meditações, exercícios guiados, os exercícios que eu mesmo aprendi, aprendi, porque mesmo estando extremamente equilibrado, ainda é um enfrentamento muito difícil de lidar, essa separação. E toda separação te tira um bom tanto desse eixo de equilíbrio. A questão é que se você está nesse eixo já, ou próximo dele, menos esforço vai haver para voltar. E não é nem permanecer, porque é difícil, tá? Mas pelo menos o tempo que você está ali é um tempo que você está ali. É um tempo que você para o caos ao seu redor e olha direções como se fosse erguer a cabeça e conseguir olhar o cenário. Mesmo que depois, no cenário de confusão, de briga, onde tudo quer te derrubar e todo mundo te ataca ao mesmo tempo, colocando uma metáfora de combate aqui, que faz parte da minha realidade. Então é um momento no meio dessa confusão, que você consegue se situar e até ver de onde estão vindo os ataques ou de onde estão vindo os fluxos de ataques, de reposição de combatente. E claro que essas partes que te cercam também fazem parte de você. É o subconsciente, a mente, são argumentos. Então, voltar para o meio da confusão, pelo menos um pouco situado, faz com que você saiba, pelo menos não, ali tem uma brecha. Se eu derrubar uns dois ou três aqui, eu consigo subir para um terreno um pouco mais alto e olhar e vai demorar um pouco para eles chegarem ali e vão chegar. Por isso a preparação é importante e, volto a dizer, concordo com outras pessoas que dizem também, que o grande objetivo aqui é encontrar uma maturidade emocional. Entender e lidar com os sentimentos. A prática que eu fiz ontem na aula para as pessoas que fazem contribuição aqui foi sobre a afetividade como base. Eu fiz várias aulas preparativas para começar as práticas, foram oito, eu acho. E a primeira prática, mesmo guiada comigo ali ao vivo com as pessoas, foi sobre a afetividade porque é a base. Esse interno nosso vai pautar todo o externo, vai dar o tom, frequência. Aquilo que eu falei na experiência aqui, de eu não conseguir nem me firmar numa frequência, tamanha a oscilação. Ficava tudo mudando. E quem é que está bem, de fato, emocionalmente hoje? Quem consegue voltar para esse eixo e ter alguma serenidade? Nem digo permanecer, ou ser sereno, ser feliz. Isso, para mim, são ilusões. Nós temos momentos. Fica aqui esse registro, essa lembrança, esse reforço de cuide das suas emoções. E como se cuida dessas emoções? Lidando com os sentimentos. Não é empurrando para debaixo do tapete. Sempre não. Você pode até fazer isso para lidar depois, um pouquinho na frente, quando você já saiu de uma egrégora da energia, da coisa mais latente. E aí fica mais fácil de lidar com uma discussão, com uma pessoa. Às vezes é preciso deixar esfriar para mexer naquilo. São estratégias. Isso também é importante. Mas muitas pessoas não querem crescer. Muitas pessoas não querem assumir a responsabilidade pelo que sentem e tratar disso também. Só que é extremamente vital. E acreditem em mim. Tem pessoas que passam décadas, até séculos, presas em condições no pós-vida por âncoras, prendendo elas aqui. Então, cuidado a este respeito. Revisite seus rancores e lide com isso na medida do seu possível. Eu não deixei de reconhecer em momento algum a minha condição. Acho que isso é o mais importante. Já é um indício de querer se situar numa situação. como eu estou. E é se trabalhar para mudar essa condição para melhor enquanto enfrenta o que está vindo, o que está ali já acontecendo. Como eu estou para lidar com essa situação? Eu tenho que melhorar já lidando com essa situação. Não é simples. De fato, não é. mas faz extrema diferença você já ter isso em mente antes de qualquer situação da vida. E não digo apenas separações, não. Digo perdas, grandes mudanças drásticas na vida. Mesmo que seja perda de um emprego, perda de um relacionamento aqui de ah, não vamos mais ficar juntos mesmo os dois estando aqui ainda no plano físico. Tudo isso vai abalar. O quanto você vai se permitir permanecer abalado ou abalada depende um bocadinho de você. Esse é o recado que eu tenho. Eu mencionei aqui que estou dando aulas para pessoas que contribuem ao canal, com o canal para que eu me dedique mais ao canal via Pix. Qualquer valor dá acesso a essas aulas, as que estão acontecendo e as anteriores, basta deixar um e-mail. Deixe um e-mail para o contato. No Pix você pode colocar a mensagem ou me mande um e-mail para esse mesmo e-mail aqui que é a chave Pix, que é portal willmore arroba gmail.com Me cobra lá. Olha, eu contribuí, mas eu não estou ainda nas turmas. Me coloque lá e eu vou te colocar porque você me mandou um e-mail através do seu e-mail e aí fica tudo certo. Funciona maravilhosamente bem. E para quem perguntou, tem algumas pessoas que perguntaram como a Nix está. Ela está bem. e estou acompanhando agora, eu mudei a ração delas, complemento, essas coisas, para ver se ajuda. Estou acompanhando para ver se a gente faz um tratamento ou não, mas meio que seria necessário apenas se houvesse alguns indícios que até então não estão acontecendo e ela está plena e feliz explorando mais a casa sem aquele colar elisabetano e a minha sobrinha tinha uma uma poltroninha que ficou pequena para ela que cresceu e a minha irmã trouxe para cá e eu coloquei na sala e a Nix adorou vou colocar aqui pelo menos foto dela ontem eu percebi que ela estava desaparecida e eu fui procurar ela estava lá na sala nesse sofazinho. Tem também um vídeo eu comecei a filmar mas assim que eu eu apertei para filmar demora um pouquinho ela já tinha acabado de pedir para eu fazer carinho porque ela estica a mãozinha assim e fala vem vem fazer carinho e aí eu fui lá fazer carinho nela tem uns trechinhos aqui também não parece mas ela já é idosa ela tem 12 anos para gato isso já é idoso enfim espero que ela fique bem e eu cuido dela para que ela fique bem o máximo possível bem é isso então é impossível fazer uma projeção em condições ruins impossível não é mas o resultado vai estar alinhado com o interno o externo né lá fora vai ser pautado no interno por isso todo trabalho por mais árduo que seja é necessário muito obrigado por sua atenção hasta e aí o